Passado aí o luto por aquela tristeza absoluta que tivemos aí na semana passada, foi um baque aí pra todo mundo, a gente sabia que não era normalidade, a gente nunca tinha vivido isso direito, né? Acho que o mundo inteiro ficou muito abalado com isso, o Liverpool, na verdade, nunca tinha jogado tão mal. Passada aquela derrota, chegou a hora do próximo jogo e é novamente Champions League, Liverpool e o Pia Jax vem comigo pro pré-jogo. Salve, caminhantes, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, espero que esteja tudo tranquilo com você, que você esteja tranquilo aí com relação a todas as coisas, espero que tenha passado bem esse final de semana, se é que foi possível, apesar do problema, né? Com relação a não ter futebol no final de semana, ficamos aí órfãos de Premier League, órfãos do futebol do Liverpool, tivemos aí futebol no Brasil, futebol em outros lugares, mas a nossa querida Premier League não foi possível assistir. E por isso, aqui estamos mais uma vez para falar sobre Liverpool e Ajax, para falar sobre Liverpool e Champions League. O Liverpool vem de uma derrota absurda, acachapante, mas já está na hora de bater a poeira aí e olhar pra frente, porque não tem muito tempo mais pra fazer. inclusive já teve tempo até demais, né? Visto que não foi jogado o jogo do final de semana, então teve até bastante tempo pra recolher assim, as suas, lamber as suas feridas e partir pro próximo desafio. Antes de mais nada, já vi o Kiko, passou o aviso, por favor, like, inscrição, deixe seu comentário, ativa o sininho, aquilo tudo que você já sabe que é muito, muito, muito necessário pra que o canal consiga ter a sua abrangência aí que geralmente tem. e muito obrigado por todos vocês que estão aqui. Liverpool enfrenta o melhor time do grupo na segunda partida dessa fase de grupo. São seis partidas apenas, apenas seis partidas. O Liverpool já tomou uma goleada fora de casa, está em penúltimo no grupo. Ele tem obrigação de um bom resultado amanhã em Anfield. Não é menos que isso, se quiser boas pretensões ainda nessa Champions League, o Liverpool precisa de um bom resultado amanhã em Anfield, afinal ele vai enfrentar o primeiro, se deixar esse primeiro vencer ele vai disparar em pontos, já está disparado em saldo, a gente já está muito pra trás em saldo. O outro, dos outros dois do grupo, nós teremos aí duas rodadas onde nós vamos meio que decretar aí ou a derrocada do Liverpool ou do Rangers na terceira e quarta rodada, eles se enfrentam e os dois líderes atuais se enfrentam no outro jogo do grupo. E aí o Liverpool ficaria pra decidir a vida em Amsterdã e em Anfield contra os italianos na última rodada. Então é inevitável. Precisamos ganhar o jogo do Ajax. O Liverpool pra isso conta com uma atmosfera muito boa, conta com a torcida que vai apoiar, eu tenho certeza que vai apoiar, mas o Liverpool precisa dar uma resposta diante de tudo que aconteceu. Não dá pra simplesmente achar que está tudo normal, não dá pra simplesmente achar que foi um desastre, alguma coisa que não acontece normalmente, etc, porque não é isso que aconteceu. Todo mundo sabe, o Liverpool teve uma atuação das piores da história desde que o Klopp está aqui. E ele mesmo foi quem disse isso. E o Klopp citou o 7x2 que nós tomamos contra o Aston Villa na Premier League. Nós tomamos um 7x2 durante a história do Klopp contra o Aston Villa. E nem isso foi perto do que aconteceu na semana passada. Foi realmente desastroso, irreconhecível o time. Peças muito ruins, peças muito abaixo. Peças que a gente já perdeu definitivamente a paciência, peças que a gente já não quer nem mais ver pintado de ouro no time do Liverpool. O Ajax, por outro lado, vem nadando de braçada na Eredivise, como sempre o faz, né? E tranquilo demais também na Champions League ali, pra tentar beliscar um empatezinho talvez pro Ajax são duas coisas. Tanto a pontuação, pra eles, o empatezinho em Anfoto seria maravilhoso, quanto segurar o Liverpool aí nesse limbo do final do grupo, porque aí ele dispararia mais à frente e teria depois o Liverpool e o Rangers se enfrentando pra se matar aí nesse período de terceira e quarta rodada. Pro Ajax, o jogo tá muito favorável, mas a gente tem que correr atrás das nossas coisas. Para tal, a gente tem a volta de alguns jogadores, meio que de vez, né? Por exemplo, nós temos Thiago Alcântara, que agora podemos dizer que voltou de vez. A própria inclusão do Arthur também já tá passando um pouquinho mais de tempo. O próprio Darwin Nunes também tem um pouco mais de tempo depois da besteira que fez pra estar mais perto e mais próximo, mais entrosado. Temos também Fábio Carvalho de volta, o português, também está de volta depois da lesão que teve ali, acho que contra o Newcastle ou contra o... não, não foi contra o Newcastle, contra o Everton, contra o Everton, perdão. Depois da lesão contra o Everton, o Fábio Carvalho está de volta e também Diogo Jota à frente também está de volta, já entrou inclusive um pouco no último jogo, apesar que ninguém viu, porque foi uma aberração aquilo. Ele basicamente não pegou na bola, a única participação dele foi um corta-luz que foi mal feito, inclusive. Então, Diogo Jota também é opção. Para mais isso, gente, aqui a gente teria que fazer algumas coisas que a gente precisa dizer, algumas observações. Jô Gomes não dá mais, James Milner, pelo menos nesse momento, não dá mais. Infelizmente não dá mais, gente. Esses jogadores e jogadores pra entrar naquele último momento, onde você quer colocar mais um zagueiro pra afastar a bola, coloca o Jô Gomes e com o perigo dele entregar a bola do gol adversário. Naquele momento, onde você precisa de alguém, algum caneleiro ali pra ficar decepando as pernas dos adversários no meio campo, aí você coloca o James Milner pra tomar dois cartões amarelos em menos de cinco minutos, depois dos 40 minutos do segundo tempo. Aí sim é o momento de colocar esses caras, mas correndo os riscos que eles trazem quando entram em campo. A gente tem aí a falta do Henderson, que ainda tá fora, só depois da data FIFA que ele pode voltar. Temos também o Konaté, que também tá fora, só depois da data FIFA que pode voltar. E além deles, volta mais um... Volta não, né? Mais um pra integrar essa equipe dos que voltam só depois da data FIFA. Porque o Liverpool é o único time que consegue passar cinco dias sem o jogo e ainda machucar um jogador, o Zuclop, porque ele machucou no final do jogo contra o Napoli. E isso se agravou ainda mais no dia posterior. É bizarro. É bizarro a gente pensar nisso. É bizarro demais a gente pensar nisso. Mas é o que aconteceu. Andrew Robertson está fora até após a data FIFA. Foi porque ele tá fora desse jogo, tá fora de um possível jogo contra o Chelsea que pode ser adiado. E só volta depois da data FIFA o nosso lateral esquerdo e o escocês. Eu não sei também. Se você tá aí se perguntando como que conseguiu machucar, eu também não sei. Porque é assim que acontece. A gente já falou, existe um clube da luta interno lá naquele CT onde tem uma cabeça de bode enterrada. Então, lá existe um clube da luta e ninguém fala a primeira regra sobre o clube da luta. Ninguém fala sobre o clube da luta. E por isso, ninguém fala sobre o que acontece quando os jogadores se machucam por meses com lesão no olho, como foi o caso do Curtis Jones. Como os jogadores tropeçam, chutam o chão, como Naby Keita, e machucam. Como o Matip, que várias vezes sumiu. Mas enfim, dessa vez foi o Andrew Robertson que conseguiu uma lesão aí de várias semanas fora também. Mas, diante de tudo isso, que time eu levaria? Eu levaria um time que precisaria resgatar um Liverpool brigador. Um time que precisaria resgatar um Liverpool que é agudo nas pontas. Um Liverpool que é agudo também na criação no meio. Um Liverpool que é ágil na transição. Um Liverpool que arma a partir da sua defesa. Um Liverpool que tem um meio campo dominador, que faz o pressing, mas que também sabe defender. Para isso, eu colocaria aqui esse time em campo do Liverpool que eu vou colocar na tela aí agora. Alisson no gol, Alexander Arnold na direita, Joel Matip na zaga, Van Dijk e Tsimikas. Joel Matip, por elementar, não precisa nem explicar porque o Gomes não vai jogar. E o Tsimikas, já falei que o Robertson está machucado. No meio campo, Fabinho e Thiago Alcântara, formando ali aquela saída com dois volantes paralelos que a gente teve muito no começo da última temporada. Aquela época que nós voamos, nós somos os primeiros colocados. E o Salah fazia melhores partidas, uma atrás da outra. E o Elliot também muito bem encaixado naquele momento. Você se lembra disso. Então, esse é o meio campo. Porque aí, finalmente, a gente acaba com aquele problema do Elliot ser um problema no meio campo. Porque o Elliot não sabe defender bem. Então, o Elliot acaba sendo crucificado por causa de uma fogueira a qual ele foi enfiado. Porque ele teve, sim, partidas ruins. Mas depois de um tempo, agora a gente sabe que é uma fogueira a qual ele foi enfiado nesses últimos jogos pelo Klopp. Porque, Fabinho, tendo que cobrir tudo no meio campo, não dá. Então, a partir do momento que você coloca o Fabinho e o Thiago, você já tem o Elliot podendo funcionar com mais tranquilidade, com mais liberdade. E, à frente, eu manteria ainda o trio Dias, Firmino e Salah. Já tivemos aí um jogo onde entrou o Darwin Nunes. Não foi muito bom, não deu muito certo. Acho ainda que o Firmino, com a boa fase, que ainda lhe é peculiar, apesar que aquele desastre em Nápoles, ele também foi um dos que não jogou muito bem. Então, mas eu ainda colocaria o Firmino, porque ele tem essa questão da transição, ele tem a questão de saber armar jogadas, tem a questão de estar em uma boa fase, apesar daquele desastre onde todo mundo foi mal. E eu colocaria o Firmino ainda no ataque. Eu quero saber o que você coloca em campo. Coloca aqui embaixo para mim, que aí eu vou acompanhar tudo, vou responder todos os comentários e a gente vai batendo bola até amanhã, no horário do jogo, onde a gente vai assistir. E depois do jogo tem a nossa live pós-jogo já tradicional aqui no canal, onde nós vamos comentar tudo o que vai acontecer nesse jogo entre Liverpool e Ajax em Anfield. Certo? Certo? Espero você aqui. Espero que a gente tenha um melhor jogo do que a gente teve até agora, né? E que a gente consiga, finalmente, a nossa primeira vitória, para a gente conseguir começar a sair desse limbo. O Klopp falou sobre reinventar isso e falou sobre como a gente pode começar a recuperar essa confiança. A primeira coisa é uma vitória. Tem que ter uma vitória para a gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer, que é sair das cinzas e voltar mais forte. Tá certo? A gente se vê amanhã na live pós-jogo. Aí lá talvez a gente já tenha alguma novidade ou não, vai saber com relação ao jogo do final de semana, mas agora não é o momento para isso, é o momento só de pensar no jogo de amanhã contra o Ajax em Anfield. 16 horas, horário do Brasil. 21 horas aqui para mim, 20 horas em Anfield, na Inglaterra. Tá certo? Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Acho que vocês estavam com saudade de mim. Será que estavam? Estavam. Eu também estava com saudade de vocês. Um final de semana sem Liverpool. É um final de semana um pouquinho mais triste. Ou mais feliz, né? Fiz que o Liverpool tem deixado a gente triste ultimamente. Espero você amanhã. Afinal, aqui, você não caminha o seu azul. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri